Muito bem pessoal, estamos aqui para mais um review completo de câmeras, dessa vez do Poco X4 Pro. Smartphone que já apareceu aí outras vezes no canal, ele piorou em algumas coisas, melhorou em outras e por aí vai. Olha o tamanho desse smartphone, ele é realmente muito grande. E quando eu falo que é o teste mais completo do YouTube, como está aí no título, é literalmente o mais completo do YouTube. Eu garanto para vocês, porque eu sempre abordo pontos que os outros canais não abordam. Então vamos destrinchar essa câmera aqui por completo, ele está novinho, está até com o selinho ali que eu nem tirei. Então é isso, não esquece seu like. Se você quiser conferir uma parte específica, eu vou deixar aí embaixo o tempo certinho para você ver, sei lá, quer ver vídeos noturnos, gravações de dia, fotos, esse tipo de coisa. Só dá uma conferida aí que vai facilitar muito para vocês, beleza? Então é isso, agora sim, vamos nessa! Bom, eu já começo esse vídeo com um ponto polêmico, afirmando que ele é inferior que o antecessor Poco X3 em câmeras. E isso não é nenhuma especulação, mas sim uma afirmação. E esse é um ponto bem controverso que não poderia deixar de mencionar. E ao meu ver, uma escolha bem duvidosa da Xiaomi que regrediu nesse aspecto. E o que acontece é o seguinte, mesmo o Poco X4 tendo um sensor superior e mais recente de 108 megapixels, com novas tecnologias e tals, o seu processador também foi capado, já que ele saiu de um Snapdragon 860 do X3 para um Snapdragon 695. E isso é um abismo de diferença, afetando diretamente a parte do pós-processamento de fotos e vídeos. Então, por isso muita gente tinha essa dúvida. Mas, vale lembrar que a diferença também não é tão estrondosa assim, mas ela existe. O Poco X4 Pro tem um módulo gigantesco na traseira dedicado para as lentes, que pode ser um pesadelo para quem não gosta de coisas exageradas. Ele utiliza a mesma configuração de câmera tripla encontrada no Redmi Note 11 Pro 5G. Oferece uma câmera principal de 108 megapixels, com sensor ISOCELL HM2 da Samsung, o mesmo presente em alguns aparelhos da Helm, por exemplo. Mas, vale lembrar que esse sensor não é o mesmo presente nos modelos mais caros da empresa. Ele tem 108 megapixels sim, mas é mais limitado. E é o que eu sempre digo, não se confunda com esse número, pois megapixels não quer dizer tudo em fotografia. Vale lembrar também que o modo de 108 megapixels é separado, e caso ele não esteja ativado, vai tirar e salvar fotos em apenas 12. Tem também uma câmera ultra-wide de 8 megapixels, abertura f2.2, que não possui autofoco e nem a possibilidade do modo noturno. Tem uma macro de 2 para fotos e vídeos bem de perto, até 4 centímetros, e mais um sensor dedicado para inteligência artificial, que reconhece objetos, plantas, pessoas, etc, apenas ao apontar. A lente frontal de selfie é de 16, com um filtro de cores quad bar. Assim como outros modelos da Xiaomi, este também salva fotos em 16 megapixels, mas é bem limitado e não tem a maioria dos recursos das traseiras. E nem autofoco. Beleza, pessoal? Vamos dar uma pincelada rápida então nos menus das câmeras. Aquele clássico layout da Xiaomi, que a gente já conhece. Olha lá, está com a inteligência artificial ligada, ele já está tentando reconhecer ali o que é. Enfim, a primeira vez que você entra, ele vai ter esse layout aqui. A gente pode utilizar as três câmeras, a principal, a ultra-wide, e também a macro, que a gente utiliza vindo nesse menu aqui. Enfim, é uma câmera bem completa. A primeira coisa que eu faço, tanto que eu dou a dica para vocês, vim aqui em mais, clicar nessa parte aqui, modos de câmera e coloca o painel mais. E o que acontece? Isso daqui ajuda bastante, porque, ao invés da gente ter que ficar procurando menu, não, a gente só puxa aqui de baixo para cima, que ele já mostra tudo. Bom, a gente pode ligar o flash, ativar o HDR ou deixar no automático. Inteligência artificial automática, que funciona apenas nas câmeras traseiras. Tem alguns efeitinhos aqui. Clássico também, o Google Lens. E aqui a gente pode configurar algumas coisas. Quadro de filme, disparo programado, tilt shift, que é como se fosse aquele efeito de cinema, borrado. Programar o temporizador e esse tipo de coisa. Passando para cá, temos a câmera de vídeo, que deixou a desejar o meu ver, porque ela não grava em 4K. E esse processador aqui suporta sim, mas eles preferiram limitar e não colocaram nem Full HD 60fps, apenas Full HD A30. Olha isso, fiquei bem chateado. Dá para você gravar vídeos em macro também, que não fica nem um pouco satisfatório, não recomendo. Passando para a frontal, é uma lente mais limitada. Não dá para você utilizar muitos dos recursos que utiliza na traseira, tanto em fotos, quanto em vídeos. A câmera de vídeo também na frente. É uma crítica que eu faço, que ela é muito aproximada. Vocês viram a diferença daí, de fotos para vídeos? Geralmente os celulares são aproximados, mas não tanto assim. Você tem que deixar o celular esticado lá na frente. Poxa, Homem, o que é isso? O modo retrato funciona tanto na traseira, quanto na frontal. Tem diversos efeitos aqui para você colocar, filtros e tudo mais. Só que infelizmente o modo noturno funciona apenas nas traseiras, não tem como utilizar na frontal. Outro vacilo. A outra observação importante é que quando a gente clica aqui, ele vai para o zoom de 2x, porém, ele não tem nada de zoom óptico não, híbrido ou algo do tipo. É apenas um zoom que perde qualidade. E para finalizar essa parte, temos os outros modos aqui que eu não mostrei. Vídeo curto para você postar nas redes sociais. Ele escaneia documentos, câmera lenta, exposição longa. Esse daqui eu achei bem legal, que tem diversos efeitos pré-programados para você fazer. Você não precisa ficar configurando lá no modo profissional. Lógico, se você quiser um resultado melhor, você vai ter que mexer lá sim. Aqui ele dá algumas pré-definições, raços de neon, pintura de luz, seu estrelado e por aí vai, mais ou menos como que a foto vai ficar. Temos também o modo de 108 megapixels, que ele é separado. Ó, 108 megapixels Ultra HD ativado e consegue um resultado bem interessante. Na parte das fotos com boa iluminação, conseguimos bons resultados, com boa precisão de cores e balanço de branco. Porém, aqui temos uma coisa bem chata, que são os ruídos excessivos, mesmo tiradas durante a luz do dia. Isso acontece principalmente mais ao fundo da imagem, como folhagens, muros, céus e outras coisas. Agora, eu não sei se é um problema recorrente de aparelhos chineses ou algum bug de software. Eu já testei outros modelos da Xiaomi e não tinha esse problema. Mas isso pode ser amenizado quando ativamos o HDR, e não é uma coisa tão relevante assim. Mas para quem for mais exigente em fotografia, pode se sentir incomodado. Por outro lado, ele consegue um desfoque de fundo bem profissional, com um foco eficiente. E bem veloz na maioria dos casos. Passando para o ultra-wide, ela sacrifica a qualidade para entregar um ângulo maior de visão. E pelo que podemos perceber, ela entrega ruídos ainda mais acentuados dependendo do local fotografado. Mas no geral, cumpre o seu papel e faz bons registros. Mas tanto em fotos quanto em vídeos, a diferença das duas lentes é evidente. Bom, e esse daqui é um teste da câmera traseira, diretamente da roça, da linha do trem. Olha que lugar bonito. Filmando em Full HD a 30 fps, que é o limite que ele consegue. Não grava em 60. Que vacilo, hein, Xiaomi? Poderia pelo menos Full HD 60, já que não quer colocar 4K, né? E é uma câmera boa. A traseira, essa daqui, a principal. Porém, você não consegue alterar para ultra-wide, para frontal, sem parar a gravação. Mesmo gravando em 720p HD. Eu achei isso sacanagem, já que outros smartphones conseguem. Dá para a gente ver um pouco da estabilização, que também é bem ok. E dá para você dar o zoom, que chega até 6x. Mas aí fica horrível, né? Não é recomendado usar zoom nessa câmera aqui. E na parte de gravação, ao meu ver, mesmo na principal, deixa um pouco a desejar. Ainda que essa câmera é a menos pior. Porque a gente tem pouquíssimos ajustes, né? É uma câmera bem básica, mas para você pegar, gravar alguma coisa, pronto e acabou. Aí muitos vão dizer assim, ah, mas você não precisa de tantos ajustes. O pessoal gosta de coisas automáticas. Eu até entendo, mas para quem é mais entusiasta, né? Quer ter algumas opções a mais. Aqui até que consegue preservar os detalhes. Lógico, estamos gravando em boa iluminação. Mas depois vocês vão ver o resultado em low light. E esse resultado em baixa luz, aí sim, começa a ficar complicado as coisas, né? Passamos agora para a lente ultrawide, no mesmo ambiente. E uma coisa chata é que ele perde bastante qualidade em relação à traseira. Aí você não vai falar assim, poxa, mas todo smartphone perde. Sim, mas aqui ele perde demais, cara. Eu sei que a lente principal é sempre a mais poderosa. Mas a gente já está vendo aparelhos aí, mesmo intermediários, que nivelam bastante todas as lentes. Não vai ter um abismo de diferença. Olha aqui o tanto de detalhes que a gente perde. Sei lá, nesse pezinho de limão, aqui nessas árvores. Ela estoura bastante mesmo, o céu. Não tanto quanto a frontal. Vocês vão ver quando eu mudar para a frontal, mas isso é de praxe de celulares chineses, né? Mas é uma ultrawide bem ok, né? Comente aí o que vocês acharam. Ah, peraí, vamos testar a estabilização, né? Que é uma câmera que tende a ser mais estável. Pelo menos na tela do smartphone ela está aparentando ser bem estável. Ó, eu não sei como que vai ficar no pós-processamento. Mais estável que a principal. E essa daqui então é a frontal, só o torando. E essa é a câmera mais inferior de todas, que eu me decepcionei. Eu não sei, parece que deixo muito sem cores, muito sem detalhes, parece até uma lente sépia. E outra coisa chata é que eu tenho que esticar a mão lá na frente. Não é uma lente que você consegue configurar o seu rosto para deixar enquadrado, não. Para você enquadrar tem que esticar um monte. Isso daí eu achei um grande vacilo, ó. Estou gravando aqui diretamente contra o sol. Quer dizer, agora vai ser contra o sol, vamos ver. Ó, até que preservou um pouquinho de céu, rapaz. Não, mas o sol está aqui. É. Bom, aquilo que eu falei acontece, né, que principalmente em fotos, quer dizer, principalmente em vídeos, mas em fotos acontece também. O céu vai ficar todo branco, todo estourado, né. Está certo que esse daqui já é um intermediário mais avançado. Então a gente não tem tanto esse problema, porém, obviamente ele existe. Essa câmera aqui não tem estabilização, tá. É apenas estabilização de software. E aí? O que você achou da lente frontal? Pessoal, estou voltando aqui para falar uma coisa importante. Gravando mais um vídeo aqui em Full HD 30 FPS. Que eu percebi que quando eu passei para o computador para fazer essa edição, ficou muito ruim. Mas muito mesmo. A câmera ficou, tipo, com uns ruídos lá no fundo. Na tela do celular, por ser AMOLED, não percebe tanto, né. Ele tenta esconder as falhas o máximo. Mas quando você passa para outro dispositivo, coisa que acontece bastante com os aparelhos da Motorola, fica muito estranho. Na verdade, é uma câmera parece até que inferior do que aparelhos intermediários. Lembrando que esse daqui é um intermediário avançado. Então, era para ser uma categoria acima nessa parte de gravação de vídeo, né. Mas fica devendo bastante. E olha que eu fiz todas as configurações possíveis aqui, né. Coloquei alta eficiência. Mesmo assim, não mudou muita coisa não. Pois é, pessoal. A percepção, quando passa para outros dispositivos, é totalmente diferente do que eu estava vendo lá. E na parte de gravação de vídeo, vocês perceberam também que está muito estranho. Eu já tinha presenciado algo parecido lá atrás, quando eu testei o Moto G8. Que tinha um problema bem semelhante. E não adianta eu ficar puxando o saco da Xiaomi, mentindo ou omitindo informações aí para vocês. Aqui a gente joga tudo na lata. E, sinceramente, nessa parte de gravação, deixou muito a desejar. Aparelhos de entrada conseguem resultados melhores. Tem horas que perde totalmente os detalhes, a média e a longa distância nas filmagens. É uma coisa absurda. Lembrando que isso pode ser corrigido através de atualizações. Aí eu mudo totalmente o meu conceito. Só que, pelo menos, na data de publicação desse vídeo, continua bem estranhão. Vamos ver se no futuro melhora, porque está precisando urgentemente, Poco. Por favor, ajuda nós aí. E detalhe que isso não acontecia no Poco X3 Pro antecessor. Ó, pessoal, um teste agora em média luz já começa a complicar. Aquele pôr de sol, cerca de 5 e meia da tarde. E olha como que ele não consegue compensar o HDR. Tá vendo aquela árvore como que está escura? Todos os objetos aqui. Ele tem bastante esse negócio de espreta... Espretejar. Essa palavra nem insiste. Eu ia falar. Ele tem esse lance de deixar tudo preto, né? Aqui já começa a melhorar um pouquinho nessa parte. Por causa da iluminação. Mas, mesmo assim, olha lá o lance que eu falei. Que a vegetação perde cores. As árvores, principalmente. Não está muito detalhada. Então, é uma câmera para realmente usar durante o dia. A ultrawide ainda inferior e a frontal também, né? E como eu prometi que ia ser completo, então vamos focar um pouquinho na frontal em média luz. Ó, pelo menos na tela do smartphone, com brilho alto, esse tipo de coisa. Dá um resultado ok. Apesar da minha cara ficar com uma tonalidade de pele bem diferente do normal. Não estou usando nenhum filtro. Esse teste aqui foi todo feito no automático. Tudo automatizado, tá? Pelo menos nessa parte aqui, ó. Não está estourando o céu. Como de prática, né? Isso é um ponto forte desse smartphone. Ele não deixa aquele céu branco, né? O céu está azul. Ele consegue focar. Realmente fazer uma distinção dos dois planos. Do plano do seu rosto para o plano do fundo. Isso daí é bom. Apesar da câmera frontal não ter autofoco. Consegue fazer essa distinção. É, aqui já não consegue porque também o sol está ali, né? Aí é pedido demais. Bom, os tops de linha já conseguem contornar, mas lembrando que ele é um intermediário mais avançado. Aí, ó. Aqui já começa a ficar um pouquinho azul. Enfim. Passando agora para o modo noturno, como eu já disse anteriormente, ele está presente apenas na lente principal. Mas, por incrível que pareça, o resultado é bem interessante sim. Olha só umas fotos aí passando de fundo. Eu gostei demais. Achei que eu ia me decepcionar mais. Tá certo que ele é bem exagerado e bem artificial. Algo que já é de se esperar. Não tem muito como fugir disso. Só que, por outro lado, quando utilizado, não temos mais aqueles efeitos de granulação e ruídos que tem na principal durante o dia. Olha só. Um ponto legal. Porém, por outro, ele peca bastante na parte das luzes. Olha como que fica feio. Celulares com modos noturnos mais competentes conseguem deixar mais redondinhos. Aí fica aquela luz toda espalhada. Fica uma foto super horrível. Mas, se você for fazer registros em ambientes internos, que não tem essas luzes estourando, como bares, boates, esse tipo de coisa, o resultado vai ser legalzinho sim. Ele só vai demorar um pouquinho para bater a foto, para processar, mas, no final, ela vai estar lá toda bonitinha. Se, por um lado, as fotos noturnas podem agradar, dependendo da situação, o jogo se inverte quando passamos para a câmera de vídeo. Mas, é totalmente compreensivo, devido que nenhum smartphone intermediário atualmente consegue gravar à noite com tanta qualidade assim, né? Utilizando a câmera principal, a câmera ultrawide é ainda pior. E nem é um local com tão low light assim, né? Mas, se nem os tops de linha chegam perto, de beirar a perfeição, então, o intermediário também chega bem longe. O smartphone melhor aí, que eu testei para vídeos noturnos, é o Galaxy S22. E esse sim é impressionante, mas ele é de outra categoria, né? A parte aqui sacrifica bastante a estabilização também. A gente pode dar o zoom, ó. Mesma coisa. Só que vai perder muitíssima qualidade. Tanto que eu nem recomendo esse smartphone para gravar de noite. Só para vocês verem no mesmo ambiente, com a câmera ultrawide. Fica tudo granulado, ainda mais granulado do que a principal. Então, não é recomendado. Um pouquinho agora da frontal. Que já é melhor do que a ultrawide, porém inferior que a principal, obviamente. Mas, dependendo da condição, dá para você fazer umas brincadeirinhas aí. Mas, só na tela do smartphone dá para ver que eu estou muito chubiscado. Mas, muito mesmo. Ainda que nem é um ambiente tão low light assim, porque tem várias luzes aqui, né? Ó, vou chegar mais um pouco aqui para vocês verem. Luzona amarela de poste. Enfim, produto final. Ah, detalhe que ele fica com bastante flares. Tanto na frontal, quanto nas traseiras. Já que não tem nenhuma proteção. Olha só. Isso aqui é horrível, cara. Horrível. Porém, é bem difícil ter um smartphone que consiga consertar esses flares, né? A Samsung tentou lá com uma proteção super clear glass na lente. Parece que deu certo. Mas, ainda não 100%, né? Ó, as luzes de carro, como fica estranho de ônibus. Enfim, comente aí o que você achou. Vale lembrar que esse aparelho não tem nenhuma tecnologia dedicada para zoom. Você até consegue aproximar, porém, já vai perder bastante qualidade. Tanto que a Xiaomi é bem espertinha e simula isso. Tem um botão para você apertar ali do lado, que vai direto para a câmera de 2x, igual os tops de linha. Porém, vai ser um 2x de zoom digital. Em vídeos, você consegue aplicar o zoom até 6x. Em fotos, consegue estender até 10x. Mas eu não recomendo usar esse zoom para nenhum dos dois modos. Já que vai ficar terrível. Ah, pessoal. E apesar de todos esses problemas e perrengues que ele tem, um ponto positivo é o seu foco. Ele foca muito rápido. Até parece que tem uma tecnologia dual pixel aqui. Ó. Mas longe disso. Ainda que eu nem estou em um ambiente tão favorável assim, ó. Mas o foco é bem impressionante. É bem rápido. Está certo que aqui é mais complicado, né, de focar. Mas, ó. Quando você coloca um objeto aqui, ele já vai quase que instantâneo. Vamos tentar fazer aqui, ó. É. Vou dar mais um exemplo de foco aqui. Dessa vez gravando. Ó. Quase que instantâneo, rapaziada. Então, nessa parte está de parabéns. Lembrando que aqui é média luz, tá? Já não tem mais aquele sol forte. Aqui no tronco de árvore também. Dá para mostrar. Só que aqui é um pouco mais complexo, né? Mas nessa parte do foco, rapaziada, está de parabéns. Você só não pode focar muito de perto, que aí já pediu demais, né? Ó. Aqui. Mas mesmo assim ainda conseguiu. É só. Mais ainda. É. Aqui já começa a perder qualidade. Daí você teria que apelar para a câmera macro. Pessoal, e a câmera macro desse smartphone é até que interessante. Ela não é totalmente dispensável, não. Assim como eu falei no vídeo lá do Zenfone 8. Só que a câmera macro dele era na ultra-wide. Pode ser por isso. Já que aqui, esse aparelho tem uma câmera dedicada. E eu falo que ela não é dispensável, porque dá uma olhada. Uma foto tirada na câmera principal. Com o máximo de aproximação possível. Se eu fosse um pouquinho mais para frente, já ia embaçar tudo. Tanto que embaçou um pouquinho. Ficou até meio assim. Mas foi o máximo que eu consegui. E agora, um comparativo com a lente macro. Dá uma olhada. Aí sim, dá para ver vantagem na lente macro. O que a principal vence é a parte do desfoque de fundo. Mas ela não consegue aproximar tanto. Então, a lente principal não consegue fazer o mesmo resultado e suprir a macro. É, aí sim. Pela primeira vez eu estou falando isso. Uou! O que eu recomendava geralmente é vocês utilizarem a lente principal e dar um zoom de 2, 3x. Que ia dar um resultado melhor. Mas isso é mais para tops de linhas celulares mais avançados. Olha aí um comparativo tirado com o zoom de 2x e com a câmera macro. Eu, particularmente, achei o resultado da macro bem superior. Já que esse aparelho não tem nenhuma lente de zoom dedicado. Se você coloca 2x, ele já vai perder qualidade. Então, aqui o jogo inverteu, né? Bom, essa daqui é uma demonstração de vídeo em macro. Quando a gente aponta para cá, ele fica todo embaçado. Já que é uma câmera de apenas 2 megapixels. Mas, quando a gente chega perto, olha lá. Ele consegue aproximar e mostrar os detalhes. Até que achei interessante. Apesar de ser uma câmera dispensável, dá para você brincar. Olha na florzinha. Olha só. Que bonito que ficou. Coisa que a câmera principal desse smartphone não consegue fazer. Diferente de outros, né? Que eu falo que é dispensável porque consegue um resultado melhor na macro. Na principal do que na macro. Olha só. Mostrando. Olha, rapaziada. Esse bichinho, uma abelha, é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Mas, quando aproxima demais, olha lá. Já perde o foco. Aí, também não dá para exagerar, né? Mas, eu estou muito próximo. Mas, muito próximo mesmo. Olha o tamanho dessa plantinha. Dessa florzinha. Olha o olho nu, aquele mosquitinho, aquela abelha, sei lá. Não dava nem para perceber. Outro detalhe aqui também, olha. As rasuras da planta. Tem muitos detalhes. Olha lá. Agora, estão vendo a abelhinha ali? Eu não conseguia ver ela olho nu. Se eu visse, era um pontinho muito pequenininho. Tem duas agora. É? Até que é legal. Mas, vai depender muito do seu uso, né? Ai, vocês acham que eu esqueci de falar da estabilização? Não. Ela é quase inexistente. Eu acho uma estabilização muito ruim. Tanto a estabilização, quanto a parte do ruído de vento, que também é quase inexistente. Qualquer ventinho que bate no microfone, ele já capta na gravação. Eu não sei como que está agora, mas provavelmente deve estar captando algum ruído. Mas, é muito excessivo. Muito excessivo mesmo. Eu não sei se é porque o microfone é muito sensível ou por algum outro problema. Mas, eu achei isso um ponto bem negativo. Olha, eu estou caminhando normal aqui. Para vocês verem. Pátiozinho da igreja. E, de noite, essa estabilização aqui é péssima. Péssima, péssima mesmo. Durante o dia, ela já é fraca. Ainda mais quando você dá zoom. Saca só como que está agora. Está muito tremido, pessoal. Mas, muito mesmo. Vamos voltar aqui. Olha, eu estou segurando o celular o mais firme que eu posso. Isso porque ele não tem estabilização óptica. É estabilização apenas digital. Mas, isso não é desculpa. Porque tem aparelhos aí com estabilização digital que conseguem um resultado impressionante. Para quem não sabe, o primeiro Google Pixel lá, tinha estabilização apenas digital. E conseguiu um resultado melhor do que estabilizações ópticas, né? Está certo que não dá para comparar os dois, né? Que um é físico e o outro é de software. Mas, nesse aparelho aqui, a de software ficou devendo bastante. Novamente, agora com a frontal, que é ainda inferior. Geralmente, a câmera principal traseira consegue segurar mais o tranco, né? Mas, nesse smartphone, a câmera que mais segura é a lente ultra-wide. E, geralmente, é uma lente por si só mais estável, né? O ângulo mais aberto é um padrão aí da fotografia. Assim, dá para você gravar vlog, fazer alguma coisinha ou outra. Mas, ao invés de fazer vlog utilizando a frontal, Eu recomendo muito mais você utilizar a ultra-wide. Daí você vira o celular para você. Está certo que daí você não vai conseguir ver o que está sendo captado na tela, né? Mas, é bem mais recomendado. Parte de estabilização, deixou bastante a desejar, hein? Aqui, agora, uma gravação com a ultra-wide. Muito mais estável. Não tem aqueles soquinhos que acontecem. Estou caminhando normal, ó. Cerca de 4, 5 km por hora. Segura bem. E é o que eu disse. Para fazer um vlog, seria assim, ó. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu não estou me vendo aí. Vocês estão me vendo. Mas, você pode aproximar um pouco mais. Você vai tentando enquadrar que uma hora você consegue. Então, é muito mais recomendado fazer isso. Outra coisa que merece destaque é o vídeo duplo. Quando a gente vem aqui, recurso muito útil, que a gente pode fazer algumas configurações básicas, já presentes nos smartphones da Samsung e agora nos da Motorola, da Xiaomi. Todo mundo está voltando com essa função. É engraçado que, antigamente, os smartphones tinham. Depois foi retirado e agora só que está voltando de novo. A gente pode mudar aqui. Ele está em Full HD 1920x1080. Consegue gravar nessa resolução, tanto na traseira quanto na frontal. Daí, a gente pode vir aqui, ó. Passar para a frontal. Mais aqui em destaque. E quando a gente começa a gravar, a gente também pode alterar algumas coisas no meio da gravação. Não consegue alterar para... Deixa eu fazer isso aqui, ó. A frontal vir aqui. Ou a traseira, vice-versa. Mas a gente consegue alterar aqui em cima. Recurso bem legal. E o produto final ficaria mais ou menos assim. Ó, é legal para você mostrar algum produto, alguma coisa e também filmar o seu rosto. O pessoal está usando bastante agora para vlogs, né? Uma pena que a estabilização é bem precária, mas a gente consegue fazer algumas alterações. Quero colocar aqui no centro. Consigo. Quero colocar mais para cá. Então é um recurso que eu acho que deveria ter indispensável em todos os aparelhos, que eu vejo pouca gente falando sobre. Mas, pô, que coisa legal, hein? Bom, pessoal, após esse vídeo enorme, vamos agora para a conclusão. Vocês viram que eu testei todos praticamente recursos existentes nesse smartphone. O vídeo ficou longo. Mas a conclusão é que é um aparelho que fica devendo bastante nessa parte de câmeras. Esses chuviscados, tanto nas fotos quanto nos vídeos, são inaceitáveis. Se você quiser câmera melhor, vai para o Poco X3 Pro. Eu mostrei tudo na prática. Não adianta vir gente aí passar pano, porque não dá. Esse aparelho em câmeras decepciona bastante. Em fotos com boa iluminação, ele salva. Mas esse lance aí de serrilhados, parece que está fazendo uma filmagem à noite. A estabilização também peca bastante. Mesmo sendo um aparelho na faixa de R$ 2.000. Já temos opções muito melhores. A câmera dele parece de um celular de intermediário para de entrada. Então, ficou devendo sim. Ah, e para não ser injusto aqui, caso aconteça alguma atualização, o que provavelmente vai acontecer logo em breve, melhorando as câmeras, tirando esses ruídos, assim como muitos aparelhos são lançados com uma câmera ruim, só que mais para frente, eles vão aprimorando e conseguem entregar um resultado bem melhor. Eu acredito muito que vai acontecer isso com o Poco X4 Pro, mas por enquanto não é recomendado não. E comenta aí se você discorda comigo, concorda, se achou a câmera boa, esse tipo de coisa. Nos vemos em um próximo vídeo, nós queremos deixar seu like, se inscreve e vamos nessa. Valeu e fui!